E eu quero uma luva pra ele, uma luva vermelha, sem muita ganância. Imagino eu que feio o kit não vai ficar, vai ficar lindo. Tá lá, beleza, nem precisava de toda essa agressividade. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO, link na descrição. Bora lá, gás. Estamos aqui na conta agora do Matheus. O Matheus que fez algo muito legal, se é que eu posso falar assim. No dia 22 de novembro, depósito via Pix. No dia 21, usando o cupom PROFIT, é claro, 15 dólares, virou 19 dólares. Olha o que que chegou pra ele logo em sequência. Ai, Saulo, quanto que é uma butterfly autotrônica dessa? Vou mostrar pra você, meu queridinho. Uma butterfly autotrônica dessa testada em campo, a gente consegue ver aqui que tem encomenda dela por 10.270 reais. E também tem, no dia 18 de novembro, uma venda pelo preço de encomenda de 10.672. Então a gente já consegue entender que essa faca vale mais de 10.600 reais. Essa faca dele no Pix vale 7.607 reais. Colocou, vendeu o Pix na conta GG. Que dá mais ou menos, colocando 35%, aqueles 10.600 ali então. Então o valor dessa faca, 10.600 Steam, 7.600 no Pix. Quanto que ele depositou? 15 doll, 87 reais. Ele fez um PROFIT 121 vezes o valor que ele depositou. Ele falou que depositou os 15 doll, e nas primeiras duas Saulo Mini, ele ganhou a M9 Gamma Doppler e bolso. É, ele recebeu 90 dólares de troco na troca da M9 Gamma Doppler pela Butterfly Autotrônica. Caixa Gold Nova, que era a caixa gratuita. Logo em seguida, ele abriu uma Saulo Mini, de 1,35. E logo na segunda caixa, ele pegou um Provébile Fair 9,9997. Um 9 a mais, inclusive, do necessário pra ganhar essa M9. E botou essa Butterfly de 10.600 reais pra conta. Ele gastou, de fato, do valor que ele depositou, 1 dólar e 90. E dá pra ver que foi realmente nas primeiras caixas, porque literalmente antes de ganhar a M9, a M9 Gamma Doppler, ele tava na caixa gratuita. Tipo, ele chegou e foi abrir as caixas gratuitas. Literalmente foi duas. Pum, pum. E digo mais, ele ainda ganhou uma M4 de 50 dólares logo depois. Só que acabou vendendo ela. Mas ele podia ter sacado também esse M4 de 50 dólares. Ou seja, 1,90 virou uma Butterfly Autotrônica. Ou, se você quiser considerar, ela veio de graça. É brincadeira. Parabéns, meu querido. Vou mostrar essa Butterfly aqui dentro do jogo pra vocês verem. Sinistra, absurda. Vou depositar uma grana aqui agora na conta dele por esse conteúdo fenomenal que ele gerou pra nós. Vou depositar pra ele 200 dólares. Usando o cupom PROFIT vai pra 260 dólares. E eu quero uma luva pra ele. Uma luva vermelha. Tem muita ganância. Tem a Blood Pressure, tem a Crimson Wave, a Crimson Web, a Scarlet Chameg, a Handwraps Slaughter. Tem muita opção. A Crimson Web, bom pra caralho o preço. Beleza. Nesse naipão aqui, guys? 7, 7, 7? É. Essa luva Crimson Web é praticamente uma Crimson Kimono. A diferença dela pra Crimson Kimono é que a Kimono tem vermelho nessa região. E aqui é teia. Imagino eu que feio o kit não vai ficar. Vai ficar lindo. Trinta e nove. Trinta e nove. Tá chegando no final do bônus, guys. Eu queria tanto ganhar essa luva no bônus ainda. Bora, bora. Vamos querer, guys. 2% é chance pra caramba. Aqui beitou. Eu conheço essa rolada do beite. 9, 5 é brincadeira. 9, 5, 6, 9, 9, 9, 9. É brincadeira? Paga, por favor. Paga, vai. Pô, aqui eu não tô sendo ganancioso, né? Eu tô indo numa luva na moral. Eu tô indo numa luva na moral. 260 dólares. Depois eu dei 200. Pô, tranquilinho. Saulo, coloca 882 que vai pagar. Nã, aqui. Já foi metade do depósito. 10 últimas tentativas. 10 últimas tentativas. É, aqui foi, mano. Última. 10 últimas tentativas. Ela não veio. Chorinho. Vai ter chorinho. Vai ter chorinho do mesmo jeito, velho. Irmão, você não pode ficar sem uma luva. Eu vou tentar de novo luva. Só que eu vou nessa um pouco mais barata. Eu vou tentar. Eu não tô nem vendo. Tem que ter uma luva vermelha. Essa daqui não vai vir toda fodida assim, não, tá? Isso aqui é uma... Só imagem. Ela é mais bonita que isso. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar. 91. Ele merece, velho. Ele com menos de 2 dólares, ele ganhou uma M9 Gamma Doppler. E eu com 200 dólares não tô conseguindo pegar a luva. Saulo, bota 4%. Não, 3% vai pagar, velho. A lá. Beleza. Nem precisava de toda essa agressividade. A luva tá na conta. Tá, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o que a gente queria mesmo, que era a CrensonWeb. Mas depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tentativas, depois de ter zerado, a banca pagou. E digo mais, tá? Se nós não tivesse aumentado o valor aqui, se pá, nós conseguiria pegar... Não sei, não sei. Basicamente, essa luva veio com o bônus do depósito de 200 dólares, que era o Chorinho, no caso. Beleza, ganhei uma luva pra ele. Agora é o seguinte, eu só vou garantir mais skins pra ele mesmo. Ele não tá conseguindo fazer trade no momento. Mas assim que ele puder... Porra, eu quero uma vez que não venha nenhuma dessa SG, mano. Nenhuma SG, bora. Nenhuma SG, bora. Nenhuma. Agora, guys, é o seguinte. Já ganhei a luva pra ele. Eu tô satisfeito. Ele, com certeza, tá satisfeito também. E uma coisa que eu percebi é que ele não tem muitas skins no inventário dele. Skins diversas, que eu digo. Tipo AK, ALP, M4. Ele tem uma Butterfly. Agora ele tem uma Faca. E ele não tem as outras skins. Então eu vou simplesmente abrir aqui. Tudo encaixa a Covert. Pra ele sair com o máximo que a gente conseguir pra ele aqui agora. Esse Scout é bem legal. 108 dólares e ainda vai dar pra abrir mais 3. Beleza. Do total, então, saímos pra ele com 333 dólares e 34 centavos. Eu depositei, foi 200 dólares. A gente perdeu os 200 dólares, infelizmente. Mas depois eu depositei mais 200 dólares que a gente conseguiu fazer esses 333. 100% gratuito pra ele, no caso. E aí, com certeza, ele tá super feliz aí com as skins que a gente conseguiu. E principalmente pela skin que ele conseguiu, né? A Butterfly. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vou abrir as caixas gratuitas aqui. Menos de 2 dólares ele ganhou uma Butterfly de 10.600 reais. No caso, ele ganhou a M9 Gamma Doppler e trocou pela Butterfly. Mano, tá lá, McLovin, parabéns, irmão. Histórico isso que você fez. Menos de 2 dólares virar uma Butterfly de 10.600 reais. É coisa surreal. Obrigado por ter usado o cupom PROFIT. Obrigado por ter apresentado o seu PROFIT aqui para a gente. E parabéns pelo conteúdo que com certeza foi super válido aí para você. Ganhou aí mais de 300 dólares de presente do Saul Inisky. Tamo junto demais. csgo.net cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu vou ir nessa, um beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, hein? É nóis, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.